Acho que qualquer que seja o resultado que o Benfica possa fazer hoje, conhecendo nós a cultura do Porto e as ideias do seu treinador, acho que não vai afetar minimamente, porque naquela casa só se pensa em ganhar essa sua cultura e sabem perfeitamente que apenas e só a vitória, em qualquer um dos casos, pode alimentar o sonho de ser campeão nacional e, nesse sentido, nem espero facilidades, no caso do Benfica, ganhar ou perder por parte do nosso adversário. Vamos seguramente ter as mesmas dificuldades e, por outro lado, tentarmos fazer das nossas forças o suficiente para podermos trazer um resultado positivo. Num clube com a dimensão do Futebol Clube do Porto, de um Benfica, de um Sporting, essa pressão está inerente em todos os dias. Ali, nesses clubes, só há um resultado, é ganhar. Não existe, seja contra o Casa Pia, seja contra o Inter Milão, essa pressão existe e um jogador e um treinador, para chegar a um patamar desses, tem que estar claramente preparado psicologicamente para lidar com essa pressão. Não espero minimamente facilidades, nem momentos de tensão acrescida por parte do Futebol Clube do Porto. Portanto, espero sim uma equipa forte, uma equipa organizada, uma equipa que quer ganhar o jogo, ainda para mais perante os seus adeptos, é sempre um jogo muito complicado. É óbvio que sabemos, e isso é muito claro, que para trazermos algo do Futebol Clube do Porto neste jogo, temos que ser muito rigorosos a defender, temos que ter muita capacidade de defender bem, bem e depois com bola acima de tudo. Acho que o segredo está por aí. Se nós formos ao Dragão apenas e só pensar, defender, defender, defender e esperar que o Futebol Clube do Porto não marque, muito provavelmente vamos perder o jogo. Portanto, sabendo que não vamos ter os momentos com bola em quantidade que queremos, no entanto, vamos tentar que os momentos que tenhamos com bola sejam de qualidade.